Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor Antônio. O assunto de hoje está um assunto meio pesado, mas no caso eu tenho que falar, eu vou falar-lhes. Você queira ouvir ou não. O nosso Deus não é obrigada a nada, ele não é obrigada a dar-lhe alimento, a dar-lhe o ar que você respira, a dar a roupa que você põe, a dar o trabalho que você, na verdade você tem, mas no caso ele dá. Você é grato a Deus? Você agradece pelo que Deus te dá? Só pense nisso, tá? Você está recebendo um presente de Deus todos os dias e não agradece nada por ter misericórdia de você? Esse é o mal do homem, o homem é um homem desobediente, um homem que não sabe ser grato, não sabe agradecer, glorificar, exaltar, agradecer, adorar o nome do Senhor. Deus não é obrigado a nada, em nome de Jesus, não se esqueça. Você recebe o presente, você tem que, você não é obrigado, você agradece se você quiser, né? Mas no caso seja mais grato a Deus, para que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.